Você é ciumenta? Sou. Já deu barracos? Não, não sou. Nunca briguei com um namorado meu, tipo, de falar alto. Sempre fui na minha, de boa, mas ciumenta. Fazia, tipo, não terminava. Eu só termino uma coisa quando eu sei que eu não vou voltar. Aí brigava, eu ficava na minha, sumia uns dias. Aí quando eu desconfiava que eu levava gaia, eu botava 30. Aí eu voltava bem mansinha. Não boto gaia, mas quem botar em mim já sabe que vai levar. Ah, que vai sair com fama de quenga. Não me importo, a fama de rapariga passa. A de corno é pra sempre. Ele passando na rua, eu pôo, vai lá o corno. Não me importo, já falei. Aí os boys, né, às vezes que eu fico, tal, fico que não, fico que agora eu tô meia enrolada. Mas é da jeito. Ele, Stephanie, você fala aquilo, é verdade? Eu falei, é verdade, com certeza. Me bota uma gaia pra você ver se você não leva 30. Besta eu não sou. E é verdade essa parada, né? A de rapariga passa, minha irmã. Eu acho aí massa demais. A de corno é pro resto da vida, né, velho? Pra sempre. Não sai, né? O nego muda de cidade. É não, é a pessoa andando na rua e o povo... Levanta o fio de energia que o corno tá passando. Da jeito, senão arranca. E o cara muda de cidade, às vezes, de tanto bullying. E chega um dia, um cara acha ele lá na outra cidade e manda. Agora eu não entendo por quê. Porque quem erra é a pessoa que bota o chifre, né? Eu entendo a pessoa tirar onda com alguém que levou o chifre, mas se aquele homem safado que já colocava chifre e que a pessoa descontou, entendeu? Entendeu? Que a mulher descontou. Aí levou o chifre porque ele já fazia safadeza com ela. Aí eu acho, né? Agora, a pessoa foi fiel. O outro traiu. E a pessoa ainda tira onda com quem levou a gaia por quê? Agora, vocês sabiam que quem leva o chifre é quem... Ou quem bota a gaia é quem mais sofre quando termina o relacionamento? Geralmente, sim, né? A pessoa sofre demais. Eu falo, eu prefiro levar do que colocar. Não coloco. Os 30? Não, depende. Isso aí é uma vingança. Eu digo sempre, pra chifre... Chifre não tem perdão, tem devolução. Beleza. Não perdoa. Devolve e depois termine. Mas você prefere levar, então, do que... Prefiro. Se eu estiver namorando com a pessoa e tudo tranquilo no meu relacionamento com a pessoa, eu prefiro que ela me coloque uma gaia do que eu coloco. Eu não coloco. Entendeu? Só se for uma coisa que a pessoa aprontou muito comigo e isso fere o meu ego e eu... Quando o meu ego fica abalado. Eu acho que todo mundo é assim, né? Mas você acha... Não sei. Se você colocar, você vai sofrer muito mais? Se eu coloco... Com certeza. E acabar, né? Porque a pessoa fica querendo conversar, querendo voltar e a outra tá ali, não quer mais. Eu mesmo. Quando eu levei chifre, eu devolvi e a pessoa ainda ficou no meu pé. E eu não queria. E eu me achava que eu tava certa. Entendeu? Não quero ir a pessoa sofrer, indo pra hospital, tomando soro. A família me ligando, dizendo que vai, que vai morrer. Eu digo, pô, me chama pro sétimo dia? Tipo isso. Mas eu vou te falar, isso não é questão de quem levou o gaia, não. Eu acho que a mulher é mais ignorando nesse ponto. O homem tem um coração bom demais, sou. É o quê? O homem tem um coração bom demais. Bom demais. Ele sabe, ele não aguenta não. O homem gosta da mulher e tal. Ele pode errar, mas... Ah, e pode errar, porque gosta. É eu, Otário. É como ele é. Espero que sua mulher esteja assistindo esse podcast, viu? Até uma conversinha com você, muito séria. Eu não falo nada. Ai, o outro fica bem quietinho. Eu já tô de coberta aqui, já tô tampando alguns pesquícios. Eu vou te falar assim, o meu é só uma gracinha pra falar não. A minha é brava demais. É mesmo? O negócio é que a mulher é brava e a dele é grande, né? A minha é brava, mas ela é petitinha. Então eu aguento essa tapa dela. O negócio é que a dele é brava e ela é grande. Não dá pra aguentar, não. Você tem que ficar mais quieto mesmo. Um murro aí é 3 dias no chão. Ave Maria. Olha o cobertor ali. O bicho pega. Não, eu sou de boa. Eu não tenho... Ó, o meu negócio... Eu não sou de brigar com ninguém. Nunca briguei, eu acho, na minha vida, assim. Mas, tipo, de gritar, de falar alto, de... Eu não sou assim. Eu acho que o povo tem a visão de mim que eu sou barraqueira, mas eu não sou relacionamento. Se uma coisa não tá me incomodando, eu saio. Por que que eu vou ficar... É o que eu sempre falo. Já tive vários... Depois que eu terminei meu relacionamento, eu já tive várias pessoas que eu ficava e que eu falava coisas que eu não gostava, que machucava a pessoa, fazia, porque não me importa com o que eu sinto. Então eu me picava, não queria mais. E é melhor você sair no início do que... Como é que fala? Prolongar o sofrimento, né? Com certeza.